Ô Mauro, falando do Palmeiras, começando falando do Palmeiras, que a torcida, além de não ter gostado de ter vestido a camisa, mas também não tá gostando do futebol do Carlos Eduardo, que foi uma grana paga pelo Palmeiras. O que que se pode esperar dele? O problema aí, a gente pega outros casos recentes, por exemplo, o Leandro Damião, não tô comparando jogadores, são clubes, enfim, são diferentes, mas o que acontece? E vai, o Leandro Damião, que não foi feliz no Santos, e foi então a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 42 milhões de reais, o Maicon, que é a nona, ou era até esse ano, a nona maior contratação da história do futebol brasileiro, e foi bem, o God of Zaga, tal, no São Paulo, mas acabou o custo-benefício, e no caso do Leandro Damião, o custo-malefício, acaba pesando. Você cobra o dinheiro exagerado que se pagou pelo Leandro Damião, para um zagueiro, e pela idade, embora pela qualidade do Maicon, e agora o Carlos Eduardo não pode ser um dos jogadores mais caros da história do Palmeiras. Por aquilo que ele fez no Goiás, por aquilo que ele não conseguiu fazer no Egito, não era o caso. Eu sei que o Filipão queria o Keno, a comissão Técnica e a direção queriam o Keno, não foi possível, mas não dá pra pagar o que se pagou pelo Carlos Eduardo. É muita grana, e ele já vem intrapressionado, e não foi bem no clássico, perdeu gols que normalmente, por exemplo, o Gustavo, 2019, não de 17 ou de 16 do Corinthians Faria, tal. Então ele é essa limitação, ele é muito veloz, tal, tem um bom drible, mas muitas vezes, como se diz hoje em dia, toma a decisão errada, tem dificuldades sérias pra finalizar, e perdeu várias chances. Mas assim, você não dá pra cobrar muito o Carlos Eduardo, você pode cobrar quem fez a negociação do lado do Palmeiras, até do lado do Carlos Eduardo, aí sim, né? E a Tuscira já pede a volta cada vez mais insistentemente do Valdívia, pensa nessa possibilidade do Raniel eventualmente vindo do Palmeiras, a liberação do Deverson. Ok, muitas coisas tem lógica, mas assim, por causa de uma derrota, embora seja a derrota para o adversário e na sua própria casa de novo, calma lá, é só começo de temporada. A partir da sexta, rodada, quinta, como foi sexta agora, ou vai ser, no caso, o Palmeiras na segunda-feira à noite, é que você pode cobrar mais o Palmeiras e qualquer outra equipe. Pra também evitar essa loucura, né? Essa ciclotimia que a gente viu do Santos, que era o Santos do Pelé com o Guardiola no banco, e agora que perdeu muito o ano, vai ter que lutar contra o rebaixamento. Não é nenhuma coisa, nem outra. Como o Carlos Eduardo não era um jogador pra se pagar o que o Palmeiras pagou. Pode ainda dar certo? Pode, mas ainda é muito caro. E o Vamp, falando sobre isso, o jogador chega, negociou um cheque lá cheio de zeros, né? E quando a coisa não prospera, pelo menos imediatamente, há uma certa, eu não sei se essa palavra é correta, mas há uma certa desconfiança. Será que contrataram certo? Será que ele vai ser útil? Quero ouvi-lo, Vamp. Ô, professor, se o próprio Zidane, que foi três vezes melhor do mundo, se assustou com a compra dele, ele falou assim, cês tão louco. Olha a qualidade do Zidane, tá falando do Zidane, campeão mundial, campeão europeu, três vezes melhor do mundo, se assusta. Imagine ele. Ele deve estar falando assim, meu Deus, o que é que esses gatos tão fazendo? O atleta não tem culpa nenhuma. Eu vi até que o Vitinho deu graças a Deus que o Arrascaeta foi pro Flamengo, que até então, ele era a transação mais cara do Flamengo na história. Quando chegou o Arrascaeta, ele falou, graças a Deus que agora não vão pegar no meu pé, não vão ficar me dando essa incumbência, essa responsabilidade pela compra. O atleta não tem culpa, né? Eu acho que foi um valor. Falo até pro Mauro, digo, Mauro, já tô fugindo da lógica aí, pô, como é que... Não que o cara não tenha qualidade ou não merece, mas os valores são muito altos em relação ao que o cara ainda fez pela bola. Às vezes tem jogadores que, pô, merecem mesmo o valor, que é comprado pelo aquilo que faz. Não é o caso dele ainda, né? Mas eu, como ex-atleta, eu torço pra que ele vá bem e tire esse peso das costas, porque foi um valor salgado, viu? A responsabilidade é de acordo com o que cada um pode dar. Mas que foi caro, foi, o Carlos Eduardo. Eu teria usado o dinheiro pra pegar outras peças aí que você pode esperar um pouco mais. Até porque eu não acho o Carlos Eduardo um grande jogador assim. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ele. Não acho que ele é um cara, sabe, aquele jogador nota 7, 8, não. Entendi. Não acho.